Vai, a outra. Cadê? Rian Alves. Rian tá sempre aqui com a gente. Parabéns, Tatá e Júlia. Adoro vocês e admiro muito. Qual a previsão do mês que o bebê vai nascer? É maio? Maio. Gêmeos, igual eu, hein? Põe aquele meme na minha cara. Mas gêmeos é de boa. Eu nem acompanho o horóscopo. É de boa, né, Bem? Fala aí que é casado com uma de gêmeos. Minha mãe é gêmeo, gente. Eu também tenho dois maridos. Cada dia acorda de um jeito. Bipolar! Só eu? Você também. Não. É o bom do signo... Mas é que a gente... Gêmeos, eu acho que é muito extremo, talvez. Tá muito bravo? Tá muito bravo. Tá feliz? Tá muito feliz. Não tem um... É um ou é outro? Não é? Não tem? Parece que não tem o meio termo. Não, o bom é que esquece rápido. A mãe e o Júlio são assim. Tão bravo, mas dá dois minutinhos e esqueceu. Ah, não. Eu não sou assim, não. Comigo é. Com você? A minha mãe comigo é assim também. Então, com você. Mas tá tudo bem, tô falando comigo. Que se dane com os outros. Mas, tipo, tá bravo, falou... Passou, esqueceu. Aí depois lembrou... Tipo, aí, sei lá, aconteceu outra coisa, já tá feliz de novo. Você não guarda rancor, assim? Não. Você é de boa com todo mundo. Obrigado.